Pintar o correspondente a 109%. Deixem-me rever que 109%, se escrevêssemos literalmente, seria o mesmo que 109 por cento. Que é o mesmo, é o mesmo que escrever 109 por, podia dizer outra vez cento, mas já estaria a repetir-me, por cem. Se tivéssemos 100 por 100, estaríamos a lidar com a totalidade, mas temos mais do que o todo, temos 109 por 100. Podíamos escrever isto sobre a forma de uma fração, que é o mesmo que 109 por 100. Vamos pintar isto. Temos aqui um todo, uma unidade. Já vimos que este é um quadrado de 10 quadrados por 10, o que dá 100 quadrados. Se quisermos 109 de 100 quadrados, do que é que estamos a falar? Deixem-me pintar os 100 quadrados que estão aqui. Deixem-me fazer isso noutra cor. Vamos pintar isto tudo. Se pintássemos só isto tudo, isto seria 100%. Seria 100 sobre 100, ou 100 por 100, ou 100%. Acho que já estão a perceber o significado disto. Nem é preciso decorar. Isto significa 100 de 100, ou do todo. É fácil ver que é todo o quadrado. Isto é 100 de 100. A questão é que estão a pedir-nos para pintar 109%. E por isso, em vez de 100 por 100, temos de acrescentar 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isto dá-se aqui, podem vê-lo, porque é 9%. Isto é 9% de um quadrado inteiro, e isto é 100. Isto é 100% de um quadrado inteiro. Se considerarem isto tudo, mais esta zona azul aqui, estão a falar de 109% de um quadrado inteiro. Espero que isto tenha feito sentido. Estilo no próximo quadrado inteiro.